Salve salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força é nóis, tamo junto. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui a atualização do Costeleixo aí, beleza? Essa atualização era pra ter saído no domingo, tá? Não saiu porque eu quis adicionar um negócio a mais aqui. E é totalmente gratuito rapaziada, esse modzinho aí, tá? O link encontra-se na descrição do vídeo aí, beleza? Se não for inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like que isso ajuda demais, beleza? Tô usando aqui meu pack de rodas, totalmente gratuito, o link encontra-se na descrição do vídeo. E a granel tampa alta aqui faz parte do meu pack de bitrens e rodotrens que eu fiz pra venda, beleza? Quem tem e tá na tampa baixa, tá? A tampa alta eu ainda não liberei, eu tô terminando ainda. Pra quem não tem, quiser adquirir, ele encontra-se no site lá, tá? É o pack de cargas altas guerra. Esse pack aí, ele já conta com 15 chassi, pra cada opção de chassi uma variação de arqueado, 76 cargas na tampa baixa. Na tampa alta, mesma quantidade de chassi, porém agora tem mais 20 cargas, beleza? A tampa alta ainda não tá liberado, também não vou demorar pra liberar. Só tô fazendo os últimos testes, os últimos testes, acho que vai rolar a língua. Estou fazendo os últimos testes pra liberar pra vocês. Adicionei skin edit, ó, tanto no Costellation. O motivo de não ter liberado o Costellation no domingo foi devido ao skin edit, que eu quis trazer, ó, pra vocês verem. Ele na sujeira aí. O pack de cargas alta também, ó lá, vou fazer skin edit pra ele, ó. Na verdade já tem, né? Ó lá, ó, tá tudo sujo. E ó o Ronco, ó. Esse aqui é o V8 Brabo. Ó. Lindo Costellation, hein? Cê é louco. É, vamos falar do Costellation aqui agora, rapaziada. É, concessionários aqui, ó. Concessionária de mods, beleza? O Costellation tá aqui. Ele vai vir assim, beleza? E o que que eu fiz nele aqui? É, eu roubei a antena, tá? A antena aqui, ó, quando eu clicava aqui pra cabine baixa, tá vendo? Ele tem uma anteninha ali, ó. É, ele tava ficando só em cima. Então, eu fui lá, fiz essa correção lá, agora tá filézinho. É, o Paralama teve um inscrito aqui, né? Que veio aqui, né? Acho que é Marcio até o nome dele. Ele veio aqui e me reportou que aqui no 6x4 rebaixado, no 6x4 rebaixado, é, quando você clicava aqui no Paralama, ele tava puxando o Paralama do 4x2. Fui lá, fiz a correção lá, agora tá certinho. É, arrumei o para-choque. No caso, o para-choque aqui eu coloquei ele como opcional. Colocando ele como opcional, fui, adicionei mais um. Ó, só pra vocês verem. Agora vocês colocam isso aqui, ó. Olha que massa que fica, cara. Olha só, vocês colocam esse para-choque preto aqui agora, ó. O de plástico, beleza? É, sendo assim, coloquei o opcional. Em todos os chassis eu coloquei, podendo aplicar então o Skin Edit, beleza? É, fiz o Skin Edit, tá? O mod vai com o Skin Edit aí, na hora que você extrair, vai com o Skin Edit. É, coloquei o retrovisor como opcional justamente para colocar o Skin Edit aqui, né? Mapear para a skin. É, lá, ó. Tem o de plástico e o cromado, tá vendo? É, fiz quatro skins. Fiz quatro skins, é, quatro. Coloquei a do correio, correio suja. É, coloquei essa daqui caso vocês queiram utilizar ele sujo, né? Olha pra vocês, olha a diferença, ó. Tá vendo? O branco, parece que tá branquinho, sem sujeira, né? Ao contrário da vida real. Você põe o preto aqui, olha como é que aparece a sujeira ali, ó. Acertado hoje. Mas aí vocês já fazem skin da melhor forma de vocês, a sujeira da forma que vocês acharem melhor. Que é só uma prévia. E aqui eu tô pegando esse costume de deixar ele com a template aqui, né? Uma piadinha aqui, olha que legal. Beleza? Então vai esses quatro. Quando colocar o Skin Edit, vai adicionar mais cinco skins aí. Cinco que vai vir desse jeito. Aí você vai fazer skin no lugar da skin, né? No lugar da template, entra a skin. Beleza? Quer ver? Deixa eu colocar o do correio. Deixa eu trocar o chassi aqui. Pode ser o oito por quatro rebaixado. Colocar aqui no... Opa! Coloca no do meio aqui de carroceria. Baú pintado, olha lá. Pega no baú também, olha lá. Olha que filé. Olha que show de bola. Futuramente, eu vou tirar esse adesivo do corinho aqui. Vou colocar pra ser pintado também, né? Pra pegar o Skin Edit. Mas por enquanto, olha pra vocês... Olha aí que conjunto, olha. Só colocou a carroceria aqui. Olha pra vocês ver que modzão top. Nem coloquei os acessórios. Aí caso, né? Você queira, né? Com a pessoa que gosta do pintado mesmo, queira personalizar. Olha lá. Tem o para-sol pintável. Tem a grade pintável. Tem esses detalhes aqui pintável. Olha só pra vocês verem. O mod que vocês conseguem formar aí. Olha aí pra vocês verem aqui. Que modzão show de bola. Olha lá. Você que tá sujo. Olha pra vocês verem. Olha lá. Na sujeira. Olha lá. Maquiado certinho. Olha pra vocês verem. Que massa. Beleza? O que eu gostaria de deixar o fazer aqui. Falta fazer algumas coisas ainda. Tem que ser interessante adicionar algumas coisas na interna. Quero colocar cargas aí. Que eu tô aprendendo a fazer as lonas agora. Quero colocar carga lonada aí. Por enquanto eu vou adicionar aí. Tem mais alguma outra coisinha aí. Pra colocar. Mas acredita aí que... Tem mais alguma coisa pra fazer. Mas acredita aí que... Do jeito que tá aqui. Dá pra jogar tranquilamente. Perfeitamente. Vai... Ajudar muito na diversão de vocês aí. Beleza? Então rapaziada. Se não for inscrito. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Isso aí ajuda demais. E eu espero ter ajudado. E contribuído com a diversão de vocês. Trazendo gratuitamente. Esse costeleixo aí. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Aquele abraço. Com força. Valeu. E fui.